Eu não quero sofrer por amor E nem quero chorar por você Coração que apanha não e me esquece Quem esquece é quem gosta de bater Eu fiz desse amor meu sonho Depois virou um pesadelo E pra tirar você de mim Eu já estou perdendo meus cabelos Lá vou eu sem freio Tentando esquecer esse amor E pra onde o vento me levar Eu vou, eu vou Se eu gostar dos beijos da loirinha Coisa boa Se eu cair em braços da morena Beleza Se a ruidinha me quiser também Tô à toa Se eu dormir na cama da branquinha Vai rolar safadeza Se eu gostar dos beijos da loirinha Coisa boa Se eu cair em braços da morena Beleza Se a ruidinha me quiser também Tô à toa Se eu dormir na cama da branquinha Vai rolar safadeza